Neste episódio de Turma da Mônica na Terra dos Monstros, como você pode perceber, eu posso ter farmado um pouquinho em off e honestamente não demorou muito pra eu conseguir tudo que eu queria pra escudo, sério, eu não preciso disso mas eu absolutamente quero armadura de aço, isso faz uma grande diferença apesar disso, escudo de ferro, e é, faz sentido isso aqui ser mais barato mas acredito que agora eu comprei tudo que eu deveria comprar por aqui, correto? Oh, peraí Sim, eu gostaria de comprar blindagem, eu não posso comprar blindagem eu estou triste por não conseguir comprar blindagem, mas eu posso comprar que energia? Eu pensei que eu já tivesse que energia, mas tudo bem eu posso simplesmente atacar esses inimigos aqui rapidinho por alguns instantes e eu vou ter 500 moedas rapidinho desde que eu não morra no processo, isso é uma parte importante aqui sem dúvida alguma mas, yeah, eu realmente tenho que utilizar a magia de fogo enquanto eu ainda tenho oportunidade senão a situação vai ficar ruim, mas é, vamos simplesmente ir pra cá e agora, assim que eu terminar de voltar por aqui olha só, vou ter mais do que suficiente mas tipo, 500 moedas por aquilo por blindagem, eu nem me lembro daquele poder ser bom mas, ah, tudo bem, eu vou tentar utilizar de maneira útil aqui o que não tem garantia alguma de funcionar, mas é, eu posso tentar eu posso tentar e é isso que realmente importa vamos lá vamos comprar blindagem sim, eu comprei a blindagem vamos equipá-la oh, da hora, é blindagem ali, mas aqui é escudo eles nem mantiveram consistente a tradução mas, quer saber? Tudo bem, tanto faz mas, é aqui eu chego num momento que eu não tenho certeza em qual direção eu realmente deveria ir peraí, deixa eu dar uma olhada ok, eu já estou com botas marinhas tá tudo certo, tá tudo jóia porque, tipo, tem dois lugares até onde a gente pode se direcionar aqui e eu não sei qual é o melhor lugar aqui neste exato momento isso me incomoda isso me incomoda justificadamente quer saber? primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser simplesmente ir pra cá vamos para a praia vamos para a praia e nós estamos na praia ok, eu vou explorar primeiro por aqui a propósito ah, yeah o coelho aqui é o que está fazendo a gente ter o poder de nadar e uma coisa importante aqui, tipo eu só estou tão rápido assim por causa das botas marinhas isso as botas marinhas são realmente importantes mas, é, aqui no mar uma coisa importantíssima de se ter em mente aqui bom, em primeiro lugar mais uma música que é bem sem graça e notável por ter sido reutilizada no Monster Boy in the Crossed Kingdom só que naturalmente melhor utilizada naquele jogo mas, ah yeah dá pra sair? ok, muito obrigado meu, isso aqui é um caranguejo forte sem dúvida alguma quer saber? tudo bem tanto faz deixa eu simplesmente acabar contigo aqui e pronto mas, yeah essa área aqui basicamente todas as áreas aqui no mar são áreas que são labirintos terríveis tipo, tá vendo? tá vendo aquele baú? yeah, você pode pensar que você pode conseguir um item ali, etc não a gente vai simplesmente ter que ficar feito doido aqui apertando para cima em diversos lugares até uma porta aparecer geralmente geralmente são em lugares suspeitos que costumam aparecer portas secretas então pelo menos é isso mas tipo eu basicamente não consegui encontrar nenhuma da primeira vez que eu joguei o jogo porque eu sou simplesmente tão brilhante dessa maneira todo mundo que me assiste sabe o meu nível de brilhância comparável ao Patrick do Bob Esponja honestamente eu não sei como eu consegui fazer aquilo sem morrer mas tudo bem ok vocês caranguejos tem muitas moedas dentro de vocês e se vocês não quisessem ser empurrados para um cup vocês vão ficar reaparecendo para sempre? tipo o que é isso? isso parece realmente absurdo ok tá bom eles vão simplesmente reaparecer para sempre oh meu Deus existem inimigos que reaparecem para sempre nesse jogo eu não tinha a menor ideia mas as evidências aqui parecem ser inegáveis no momento isso meio que torna exploração aqui mais irritante do que realmente deveria ser eu acredito mas a verdade é que eu não sei ok uma coisa certa eu quero encontrar a porta que vai me dar aquele baú ali então é por isso que eu vou cuidadosamente sair explorando por aqui novamente lugares que parecem suspeitos costumam oferecer recompensas eu vou começar por aqui porque isso parece uma boa ideia ok apertar para cima aqui não faz absolutamente nada com isso eu sei exatamente que ali não tem nada portanto certamente vai ter uma porta aqui correto? não nada de porta nada de porta nada de porta nada de porta isso vai me incomodar tanto tipo a única coisa que a gente encontra naquele baú que a gente já encontrou ali é somente moedas nada mais do que isso só moedas então é exatamente o tipo de coisa que você pode farmar sem problemas mas ainda assim estresse é algo que eu sinto aqui ok se eu saltar aqui fora a gente simplesmente aparece aqui de boa pera eu não posso simplesmente ir pra cá e atacar inimigos pra conseguir corações eu acho que sim mas eu não tenho certeza ahá encontrei uma porta beleza não é a mesma porta que aquela outra mas é uma porta oh ok quer saber isso aqui é uma quantidade razoável de dinheiro ok beleza viram só eis uma demonstração do tipo de coisa pera aí um momento você é suspeito meu amigo caranguejo você está defendendo uma porta por acaso eu acho que você está defendendo uma porta ele não estava dependendo dependendo de nada ele não estava defendendo porta nenhuma ok eu provavelmente tipo a porta tem que estar aqui não é jogo o que é isso eu quero eu quero aquilo eu eu quero aquilo e você vai me fornecer aquilo jogo talvez aqui yeah sucesso exploração foi recompensada com um monte de grana yeah explorar o mar absolutamente faz sentido aqui tipo eu acho que esta porção do mar não nos leva pra frente no jogo eu não me lembro eu não tenho certeza mas está compensando em termos de moedas aqui está compensando e está compensando muito mas como vocês podem ter percebido esse lugar inteiro é um labirinto tremendo horrível e ele realmente é horrivelmente horrível peraí peraí se eu não me engano aqueles peixes vem de ok pensei que viessem de um tipo de um subchefe ali um inimigo gigante mas não nada disso ok aqui aqui é o lugar no qual a gente abre um baú ali em cima ok eu me lembro de ter ficado tão confuso tão perdido com esse lugar de uma maneira completamente justificada mas vocês viram o que aconteceu ali eu basicamente utilizei o escudo ali e isso resultou em absolutamente nada de bom para mim ok saiam vocês por favor vocês estão me enchendo peraí hum uau incrível eu tô com armadura de aço ok tudo bem sei lá parecia que não estava com armadura ideal para o que fazer ali mas tudo bem tipo e aí o escudo fica na sua arma é tão esquisito que eu não sei nem o que dizer sobre isso mas tudo bem e aí vocês nos comentários exatamente quem teria esse conhecimento vocês sabem como utilizar o escudo de maneira eficaz porque se vocês tiverem dicas eu gostaria de saber porque isso para mim parece simplesmente 500 moedas jogadas diretamente no lixo não recicladas simplesmente completamente para o lixo ah não elas foram trocadas por um produto então isso obviamente não é jogado no lixo mesmo que a Mônica não tenha tenha feito utilização razoável seu dinheiro o anão duende ali com certeza teve utilizações melhores mesmo que seja sei lá botas de defesa para poder andar naquela lama fervente horrível que existe por ali mas ok basicamente eu demorei até o fim do jogo para descobrir que tem uma porta aqui não é não também não é aqui também não tem nada aqui e nada aqui ok e é não é não é à toa isso me preocupa mas tá ok pelo menos eu sei as direções pelas quais eu não devo seguir e isso já é algo grande ok esse último caminho é o peraí oh eu não vi todos os caminhos ali tipo esse jogo esse lugar aqui específico acaba dando um nó na cabeça porque eu penso que aqui vai me levar para o mesmo lugar que ali olha esse é um labirinto extremamente eficaz simplesmente é isso que eu vou dizer porque ele está me dando um nó na cabeça mas a partir daqui eu acho que eu posso simplesmente me direcionar até o baú sem porta secreta nem nada olha só que coisa incrível de se ver e a gente consegue armadura pigmeel é algo que nem nem me beneficia aqui neste momento mas tudo bem a armadura do pigmeel está ali você precisa da armadura do pigmeel para terminar o jogo assim como sugerido peraí você precisava de uma armadura específica de pigmeel para terminar o jogo no terceiro jogo eu sinceramente não me lembro e ao invés de ficar pensando sobre isso eu vou simplesmente seguir em frente mas eu acho que tem mais um baú secreto aqui que vai nos recompensar com diversas coisas mas ao invés de tentar coletar tal baú eu vou quer saber continuar em frente a propósito lembra que eu tinha dito sobre subchefes isso ok você você é um problema eu deveria tentar te enfrentar sim sim eu deveria yeah eu deveria porque assim eu consigo uma recuperação completa de vida eu acredito que aquilo é um drop fixo tipo toda santa vez você derrota aquele inimigo você consegue um coração grande o que é extremamente conveniente e aqui tipo yeah simplesmente coelhadas dão conta do negócio mas vocês viram como as bolas de fogo que eu utilizei basicamente não fizeram nada pois é ok será que aqui não sem porta secreta ali será que tem uma porta secreta aqui não e também não tem como você seguir em frente por aqui certo agora eu entendo mas hein ok tinha 73 moedas ali por essa eu não esperava mas eu não vou tomar ok o que é isso é um coração oh olha só isso aqui e como completamente isso vale a pena ok as coisas estão indo tipo maravilhosamente bem a única coisa que realmente falta aqui ao encontrar o próximo próxima porta ali e pimba eu vou cair fora daqui e seguir para outra direção do mar o que certamente vai ser excelente eu já explorei esse campo não por não eu obviamente quero dizer sim o oposto de não mas tudo bem eu fiz todo mundo reaparecer ali brilhante simplesmente somente as mentes mais brilhantes você encontra por aqui como o seu ok quer saber tanto faz drop fixo é drop fixo mas é onde onde encontra a porta hum sinto que essa porta para conseguir aquele baú provavelmente é bem mais difícil se conseguir não sei sei lá se você esteja aqui oh eu estava animado eu estava animado para a porta estar aqui mas a porta não estava aqui mas quer saber isso que é o tipo de coisa que sei lá talvez talvez seja melhor eu procurar na internet exatamente onde fica a bendita espera um instante você parece suspeita alcova oh eu estava confiante eu estava com tanta confiança que a porta estaria ali vocês não tem ideia ok então vou simplesmente isso aí apertando para cima um monte aqui enquanto eu ando pelo mar e eventualmente eu vou encontrar a maneira de chegar aqui quer saber eu acho que eu já apertei tudo em todos os lugares suspeitos isso aqui então eu acho que está na hora de desistir por aqui ok mas está tudo bem uma coisa que deve ser oh espera não dá para eu simplesmente continuar por aqui preciso ser inteligente com o que eu faço deixa eu retornar aqui e é uma coisa que é boa nesse jogo é que tipo nadar é super rápido se você utilizar as botas marinhas portanto super vale a pena você fazer algo como isso tipo zoom em alta velocidade conforme você aperta o botão é é realmente conveniente tipo a gente gastou já quase 20 minutos só aqui nessa região mas tipo se você não se preocupar em sair atacando inimigos nem nada novamente zoom você simplesmente vai igual um foguete ok e com isso a gente pode retornar para cá a gente pode salvar o jogo no lugar correto de preferência e perfeito agora vamos seguir em frente para a parte que nos leva para frente mas também de ter um acúmulo tão grande dinheiro assim não é exatamente super relevante aqui mas tanto faz mas aqui é onde a gente deve seguir e sim existem minas por aqui só não me engano elas nem fazem uma quantidade muito grande de dano o que é esquisito considerando a quantidade de dano que você costuma receber de minas no Monster Boy in the Curse Kingdom eu não me lembro se aqui você tem portas secretas também a propósito ou se isso aqui não é o caso mas ok eu vou continuar apertando para cima em alcovas suspeitas porque você nunca sabe você só sabe quando você sabe quando você não sabe você não sabe mas será que eu posso quebrar um pouco de sequência aqui eu não sei será que eu deveria seguir aqui por cima primeiro e depois observar uma eu não sei mas enfim como vocês podem perceber isso aqui é um lugar com inimigos bem mais fortes e agressivos e sei lá considerando a quantidade de vida que esses inimigos tem oh peraí poder pigmeu ahá ok já já temos metade do equipamento pigmeu inteiro a propósito toda vez eu sou pego de surpresa por essa plataforma que faz borng ali tipo isso é completamente desnecessário mas tudo bem a propósito essas anêmonas se eu não me engano fazem bastante dano mas o mais importante é que elas não fazem tanto dano assim mais importante é que elas são lucrativas de se derrotar olha só 35 moedas tipo isso aqui é a zona do lucro isso aqui é algo realmente óbvio olha só pra isso quase quase chegando lá na faixa do 3000 o que é incrível ok os macacos ali infelizmente não são tão lucrativos mas ou aqui exatamente é um tremendo lugar pra você ficar farmando como vocês podem perceber aí depois só cair no mar aí depois voltar essencialmente perfeito bom tipo vai ficar obsoleto logo logo no jogo mas ei isso aqui é o que é isso é o que importa eu não me lembro ok aqui eu sei que talvez eu possa dar uma quebrada no jogo porque eu sei que no futuro o jogo vai dizer ei depois das duas palmeiras aperte pra cima pra entrar na porta ok eu acho que o que eu fiz peraí o que oh eu tinha esquecido completamente que você podia girar oh meu deus você pode girar o coelho e isso isso é útil isso aqui é genuinamente útil e eu tinha esquecido que isso era algo que eu podia fazer peraí será que espadas normais também tem o mesmo efeito eu não tenho certeza mas ok peraí ok nada nada de porta eu tô realmente querendo me adiantar mais do que o necessário aqui oh oh fila mãe macaquinho esse inimigo simplesmente te empurrando e fazendo você cair tão inconveniente ok você precisa do amuleto ele vai ser muito importante no fundo do mar se você me der sua flota mágica eu lhe contarei ok por contar existe uma porta escondida entre quatro palmeiras oh entre quatro palmeiras ok tá beleza eu acho que é ali naquele segmento longo de terra mas pode ser aqui à direita pra falar a verdade mas yeah deixa eu ver oh entre quatro palmeiras ok beleza honestamente você basicamente não paga nada ali pra ela porque a alcarina flauta não serve mais pra nada mas tudo bem tem uma porta entre ok oh isso é preciso demais mas tudo bem importante foi ter obtido o amuleto ali e agora tipo tem tanto do mar pra gente explorar por aqui que é uma coisa incrível honestamente eu nem sei se tem muita substância aqui se tem algum baú ou coisa parecida e se eu devo sair explorando aqui pelo mar quer saber eu acho que eu não vou eu acho que eu não vou perder meu tempo explorando pelo mar aqui eu vou simplesmente ser atingido e descer por aqui onde a música não faz o menor sentido de repente tipo tô dizendo ok deixa eu ver oh isso é perfeito isso é perfeito meu eu ah eu sou tão burro eu sou tão burro de ter esquecido que você pode simplesmente ficar atacando de maneira constante aqui é tão útil contra esses inimigos oh e aqui você tem uma cura absoluta que não é exatamente muito útil aqui mas sei agora agora eu sei o significado real daquela seta mas ah yeah a propósito mais nós temos mais coisas que de story travesty utilizou aqui com vocês ok você não é completa perfeitamente perfeitamente imune aqui ok bom bom de se saber mas é você pode naturalmente atacar bem mais rápido aqui tem uma maneira de você atacar esses inimigos que super vale a pena mas eu não tô nem aí ah ok aqui nós temos grana o que vale mais a pena de utilizar aqui logo no início ok oh e nós temos homens peixe aqui que estão com mais armadura e eles parecem dar mais moedas então tá joia mas enfim lembra daqueles botões lembra daqueles botões no tempo da água de disorder travesty 3 porque yeah eles vieram daqui e o trauma continua tão fresco na minha mente agora do que no passado mas ok eu vi eu esquecendo que as os ventiladores ali eles simplesmente param depois de um tempo porque eles param você não tem que lutar contra eles ou desativar alguma coisa antes de realmente seguir mas é basicamente é isso aqui você tem que destruir esses botões e seguir em frente e felizmente não é um labirinto terrível onde você tem que sei lá fazer as coisas na ordem correta nem nada não simplesmente bonk coelhada e você pode seguir em frente só que honestamente parece horrivelmente intimidante mas não achei voltar voltar faz você voltar é extremamente conveniente e muito bom que a gente tem aqui com licença você só tem que esperar e eu a pior parte é que eu fiquei confuso sobre o que eu realmente deveria fazer da primeira vez que eu passei pra aqui mas é tudo tudo bem deixa eu levar de você ok tem homem space demais por aqui não estou gostando disso mas é uma coisa que eu devo afirmar aqui porque é importante é que sai ok muito obrigado é que você não luta contra chefe nenhum ao fim desse segmento inteiro então não entre em pânico porque não há motivo algum para entrar em pânico simplesmente fique calmo fique relaxado porque você provavelmente não vai acabar morrendo aqui honestamente se você acabar morrendo por aqui tipo severa skill issue especialmente considerando tipo as poções que você pode utilizar para se curar e etc e etc será que eu deveria tipo lentamente acabar com todas essas anêmonas oh três moedas quer saber deixa para lá o jogo está simplesmente tirando com a nossa cara e não nos recompensando adequadamente pelo nosso trabalho absolutamente um insulto mas quer saber isso aqui provavelmente outro excelente lugar para você sair farmando moedas qual é o próximo lugar que eu vou acabar indo nesse jogo eu sinceramente não me lembro mas tudo bem eu não me lembrava disso aqui ser tão longo a propósito porque isso aqui está sendo bem longo eu estou indo instintivamente aqui quer saber novamente o jogo nos dá uma cura completa o que é perfeito ok oh peraí é qual é que tipo de hitbox é essa que permite que eu seja atingido ali uma hitbox inaceitável quer saber toma fogo oh quer saber fogo fogo é útil contra esses ninos saber isso deixa tudo fluir muito melhor certamente ok bom acabou o fogo mas os resultados foram ótimos inegavelmente como vocês podem perceber esses esqueletos estão simplesmente saltando no ar absolutamente proibido o que é que eu estou fazendo aqui simplesmente tentando lutar contra todos eles tipo e é eu não tenho que me preocupar muito com a quantidade de vida que eu tenho aqui mas tipo mesmo assim mesmo assim ok acabou os esqueletos ótimo com isso eu acho que eu já estou no último segmento desse lugar e logo logo a gente vai poder voltar peraí peraí ah eu tenho que primeiro destruir alguma coisa pra chegar ali ok tudo bem eu acho que tem alguma magia extra dentro daquele baú mas eu não tenho certeza de qual seria mas é eu tenho que dar a volta aqui e dar uma ok quero saber essas anêmonas vou simplesmente cuidadosamente derrotar ou 74 moedas muito bom porque elas vão voltar e depois vão ser inconvenientes pra falar a verdade eu nem sei se elas vão acabar voltando peraí não tem nada aqui em cima qual o propósito daquilo simplesmente me deixar completamente confuso porque é o que parece oh oh peixes detecta oh oh mais peixinhos detectados oh oh este peixão detectado ok quer saber pelo menos oh yeah um monte de moedas ok legal mas e a coisa importante que importa tipo eu acho que não é na volta que eu tenho que abrir aquele baú oh 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 wow eu estou genuinamente surpreso que eu consegui desviar daquele ataque aqui mas essa gente se agachar é algo uma ferramenta poderosa aqui tipo eu estou sendo burro eu estou sendo completamente estúpido você não tem que atacar nada ali eu tô perdendo tempo Ok tudo bem o importante é saber o que ocorreu mas eu acho que aquele peixão tem recompensa fixa de te dar dinheiro mas eu não sei disso somente permanece na dimensão do achômetro aqui Ok mas isso é o fim correto simplesmente corredor beleza Cutsin tomou conta hora de falar com o tritão Oi Mônica que bom te ver aqui o velho dragão está esperando por você mas antes de encontrá-lo visite a esfinge será um grande aliado existe uma pirâmide nos desertos dos monstros Ok próximo lugar deserto está escondido uma coisa que irá te ajudar né encontre aí vá procurar esfinge a propósito eu me lembro do deserto ser doloroso de você investigar princípio Ok aquela aquele peixe não não dá respawn bom de se saber mas é o deserto é um lugar meio doloroso de se passar e para falar a verdade tipo sabe a armadura de 800 moedas que eu coletei ali eu acho que ela mais existe para você atravessar o deserto do que tudo jogo não exatamente planejava que a gente fosse ficar farmando isso simplesmente foi uma coisa que eu decidi fazer mais Ok nós temos agora as botas oásis que que nós teremos que equipar ali mas eu não vou simplesmente voltar manualmente porque eu tenho telepotes e agora posso salvar o jogo e ficar em paz Ok agora eu vou simplesmente dar uma retornada rápida aqui no mar para ver se sei lá ignorei alguma coisa mas é só é um pouquinho menos do que metade de um coração dando que você recebe ali mas é deixa eu sei lá sair por aí dando uma explorada vendo se tem algum baú aqui que eu posso encontrar ou absolutamente tem olha só para isso e aqui a gente consegue trovão e trovão é obviamente imediatamente algo bom porque olha isso olha só para isso tão incrivelmente útil se eu não me engano a quantidade de dano que você faz com isso aqui não é super extraordinária mas tipo isso é uma ajuda tão grande em alguns lugares mas é ok ainda bem que eu decidi começar a explorar de verdade aqui as recompensas são notáveis porque aqui embaixo tem um corredor imenso e tem tem algo ao fim desse corredor imenso o jogo tá meio indicando que sim operai tem uma porta ali e isso é suspeito e aí ó ó pera aí não nada nada de porta por aqui eu compreendo mas eu me lembro dessa armadilha aqui simplesmente tentar seguir em frente não conseguir ok levando em consideração isso aqui e pera aí ok eu acho que o jogo colocou uma indicação ali de onde a gente consegue uma porta secreta e eu não tenho certeza se isso é realmente uma indicação tipo proposital mas tudo bem ahhh nadando em hiper velocidade e ó qual é eu estou indignado estou tão indignado com isso aqui mas tudo bem vamos simplesmente voltar para cá e a melhor coisa fazer aqui é simplesmente subir subir ok agora nós subimos realmente incrível eu vou simplesmente tentar ignorar a maior parte dos inimigos aqui ênfase em tentar considerando o que está acontecendo aqui mas o resultado vai ser que a gente acaba ali do outro lado eu espero que a porta não esteja do lado esquerdo se a porta estiver do lado esquerdo vou ficar tão indignado ok beleza chegamos aqui e agora dá para explorar a outra metade desse lugar onde ontem tem um baú ali tem um baú ali nada de porta aqui nada de porta aqui minha indignação persiste não é muito importante oh yeah nenhum essas portas aqui nesse lugar desse mar não importa por onde você decida entrar é de te deixar indignado olha aí outro segmento extremamente longo por onde você pode passar e nada no final Ok Eu acredito que é óbvio Que eu só devo realmente Tentar prosseguir aqui Quando... Uh, esse dinheiro vale a pena Peraí, deixa eu... Eu quero... Não! O dinheiro O dinheiro que valia a pena Ênfase em valia Ah, quer saber? Deixa eu te ignorar É melhor Simplesmente melhor Quando eu Anotar exatamente Por onde eu encontro as portas Aí eu vou Retornar pra cá no próximo episódio Mas eu ainda não explorei tudo Tipo, tão vendo aquele baú? Eu quero esse baú Eu acho que foi pra chegar ali É simplesmente uma questão de Um pequeno labirinto Não se teleportar por Portas secretas, correto? Bom Só indo na prática Explorando pra realmente descobrir Mas Isso aqui seria melhor Se não Houvessem portas secretas Isso é algo que eu vou Afirmar aqui Com Uma quantidade de certeza Considerável Ok, beleza Aqui pelo menos Simplesmente explorar o labirinto Já basta Já basta O que é bom Mas tipo Chega um ponto aqui nesse jogo Que os inimigos começam a Sei lá Tomar Trezentas pancadas Antes de morrer Isso, sei lá Parece Um pouco desequilibrado Assim como a quantidade de dinheiro Que a gente obteve ali Tipo, aquilo é tão pequeno Considerando O lucro que a gente consegue Aqui no geral Atacando os inimigos Mas Ok Isso me deixa curioso Sobre As decisões Que fizeram Os autores do jogo Pensarem Oh, essa vai ser a quantidade De dinheiro Que você vai obter aqui E essa vai ser a quantidade Que você vai obter no baú Tipo Não parece equilibrado Realmente não parece Equilibrado De modo algum Ok Aqui a gente Basicamente Já está de volta Onde A gente está Deixa eu retornar aqui Deixa eu salvar o jogo De novo E no próximo episódio Eu vou Pegar Coisas Nas portas Se eu me lembrar E no próximo episódio